E olha isso aqui! Você nunca imaginou, né? Fazer um turismo pro espaço e dar de cara com isso, hein? Estamos produzindo tanto, mas tanto lixo que os resíduos plásticos em nossas praias agora são vistos do espaço. Que até parece. É esse o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Bem, e pra falar sobre essa derrota do ser humano, eu estou aqui com o Mrs. Ana Clara. Ana Pleiade. Salve, Ana. Tudo certo? Tudo certo. Então, pesquisadores australianos desenvolveram uma técnica pra detectar lixo na praia. É uma técnica semelhante à técnica que os pesquisadores usam pra achar lixo no mar. É importante, só vou puxar um link com o lixo do mar, que eu pesquisei e a cada ano são depositados cerca de 10 milhões de toneladas de lixo plásticos nos oceanos. É muito lixo. Caramba! Existem ilhas de lixo no oceano que tem três vezes o tamanho da França, pra você ter ideia. Então, é uma produção absurda de lixo. E é claro que esse lixo agora está sendo visto do espaço também. Uma hora pesa, né? Nossa, cara. E aí, eles desenvolveram um novo método, né? Que a tecnologia funciona através da comparação entre detritos de um índice chamado índice espectral. Então, eles estão usando alguns conceitos da física, da astronomia e o uso de satélites pra fazer esse monitoramento das praias. Começou agora com as praias da Austrália, mas a gente pensa que pode se expandir pro mundo inteiro. E por que isso é importante? Porque agora eles conseguem mapear as áreas de lixo vistas do espaço pra conseguir mandar mutirões de pessoas pra falar, não, assim, aqui até aqui o lixo tá absurdo que tá conseguindo ver do espaço. Então, a gente tem que realmente fazer alguma coisa. Então, talvez, com esse título, o lixo está sendo visto do espaço, as pessoas, uau, vamos acordar porque o assunto tá sério, né? O pessoal, quando são ONGs que falam, assim, no dia a dia, acabam não dando muita importância. Então, eles acabaram juntando a tecnologia da astronomia, dos satélites e da física pra falar, não, agora talvez tenha um respaldo das ciências exatas. Vocês agora prestem um pouco mais atenção no que tá acontecendo, né? E é absurdo que isso tá acontecendo. Basicamente, eles estão usando o conceito físico de que a luz do sol, ela vai bater em diferentes locais, em diferentes coisas, e vai emitir um índice de refração diferente. Então, eles estão usando pra falar, não, eles conseguem, pelos dados do satélite, pelas imagens do satélite, falar, não, só isso aqui é plástico. Então, a quantidade de plástico também já tá absurda, só plástico. Porque a areia interage com a luz diferentemente e outras coisas também. Então, a gente tem o índice do plástico, a gente consegue falar, não, tudo que tá aqui em cima é plástico. E aí tá a cientista, né, que coordenou o projeto disso, e ela fala sobre a importância da gente começar a, assim, a gente tem o próximo assunto, eu vou falar também de lixo, mas lixo espacial, a gente já tem um planeta todo coberto de lixo na Terra e em volta do planeta. Então, assim, é um caso de extrema importância que tem se alertado pra ontem, sabe? É bizarro. Bizarro, cara. Essas ilhas de plástico, elas no oceano, assim, elas se juntam e acabam ficando ali, né, tipo, meio juntas e tudo mais, mas elas não acabam ali, né, bicho? Elas não se fundem, não viram outra coisa, na verdade, elas vão se desgastando. E isso vai virando no microplástico, né? Esse microplástico, ele é comido pelos peixes, pelos animais e tudo mais. E, cara, você já encontra microplástico, já foi encontrado microplástico dentro de placenta, sabe assim? Porque a gente se alimenta desses peixes, a gente se alimenta desses bichos. Então, esse microplástico tá realmente, mano, fazendo parte da nossa dieta, tá ligado? Tá em todos os lugares, né? Quem sabe o microplástico seja o pior problema de todos que a gente vai enfrentar no futuro em relação à vida marinha e a esse descarte de recicláveis, né? Teve um comentário aqui que falou, quer dizer, então, que esse... O lance da gente descartar os recicláveis e eles serem efetivamente recicláveis é balela? De onde que vem tanto lixo, assim? Enfim, eu creio que no Brasil é muito pouco da porcentagem de lixo que é reciclado, né? Eu vou até procurar aqui. É, exato. Além de atrapalhar a vida marinha, a gente tem também que o lixo acaba voltando pra gente. A gente joga o lixo no mar, os peixes acabam consumindo esses microplásticos e a gente come o peixe. E aí, tipo, tem várias pesquisas agora sobre a porcentagem de microplásticos no sangue humano e coisas do tipo. E é bizarro você falando na placenta. É extremamente bizarro isso. Nossa, faz parte da tua dieta enquanto feto, brother. Né? Faz parte da tua realidade enquanto feto. Tá dentro de você, cara. É bizarro, bicho. Tipo assim, é algo que a gente... Enfim, se colocou. Eu achei aqui uma paradinha, um overviewzinho. Falou que a porcentagem de lixo reciclado no Brasil é de cerca de 4%. Apesar de 30% do lixo produzido no país ter potencial pra ser reciclado, né? Só 30%. Apenas 3% são efetivamente reciclados. No entanto, o Brasil tem sido destacado em algum tipo de reciclagem, né? Em latinhas, em 2021, foi pra 99%. Em 2023, foi 100% das latas de alumínio que foram recicladas no Brasil. O papel em 2022... Esse índice aqui eu achei forte, cara. Eu quero até ver se ele é verdade. Aqui tô dando... Porque acabou saindo direto na pesquisa aqui, mas eu quero ver em 2022 que o índice de reciclagem pro papel foi, em geral, de 85%. É bastante, cara. Mas dentro de 82 milhões de toneladas de resíduos de lixo aí gerados em 2022, só 4% ser reciclado. É, de fato, uma desinteligência. Não dá pra gente se tirar disso, né? E a gente também tem o fato de que a latinha e o alumínio, quem faz esse tipo de papelão, por exemplo, são pessoas que trabalham com isso pra sobreviver. Então, acho que tem uma relação direta entre a quantidade desse tipo de coisas que são recicláveis com as pessoas que sobrevivem à base disso, né? Sim. É, tem até um termo que os caras usam, assim, que eu acho até palha, assim, que falam que é sócio-degradável, né? Posso jogar uma lata de alumínio em qualquer lugar porque ela é sócio-degradável. Alguém vai passar a me pegar porque precisa e aí vai acabar reciclando, né? Mas esse trabalho de quem separa o lixo, de quem vai lá e busca esses resíduos e tal e leva, né, das pequenas quantidades pras grandes quantidades, pros pequenos volumes, pros grandes volumes e trata de fazer com que esse lixo tenha um destino certo, a princípio, pra reciclagem, pô, são as pessoas que são mais vulnerabilizadas da pirâmide, né? De toda ela, né, cara? São as pessoas que fazem esse trabalho de cuidar do divino, mano. O divino é a natureza, né? Vamos falar real, se não for falar no divino, o divino é a água, né, bicho? Exato. Pois não. E eu cresci numa família que, principalmente, assim, pros meus avós não terem curso superior, eles trabalhavam com isso. Então, época de festa, carnaval, épocas natalinas eram o que mais rendia, né? Então, tem, assim, é diretamente, tipo, ah, eu vou tá lá, assim, o pessoal bebe, festa, joga no lixo, eu vou lá pegar pra reciclar, pra conseguir uma renda extra. Você vê, né? Tipo, é o normal. A minha avó também fazia a mesma coisa. A brincadeira nossa era de brincar na prensa. Prensar a parada. A maçã das latinhas, né? Minha também. É, então, tipo assim, são trabalhadores invisibilizados, cara, tentando nos livrar de uma consequência absolutamente trágica, desastrosa de um comportamento social, né, altamente difundido, e que são invisibilizadas na sua luta, e são as pessoas que mais fazem, que fazem um dos trabalhos mais importantes dentro da nossa vida em sociedade, né? Que é dar destino pras coisas que a gente acha que tá dando. Então, você vai lá e aperta um... Pega um lixo e joga no coisa... Joga um cotonete, joga no lixo ali na tua casa, achando que ele vai ter um destino, e, de repente, ele tá lá no litoral. Aquele mesmo cotonete tá lá no litoral, boiando lá e já era, porque o destino é mais ou menos isso, né? Meio que vai pra algum lugar, meio que vai pro outro. O único jeito é que eu achava, inclusive, que não ia pra fora da Terra. Não tinha como nós botar pra fora da Terra. E parece que a gente tem mais lixo lá fora também. Tanto lixo lá fora que tá fazendo a gente se envergonhar fora do planeta. Então, imagine, né, galera? A gente tem muito pra melhorar em relação a isso, né? E ó, a última ideia boa, esse bagulho que eu falei, assim, pareceu meio religioso, maluco, mas, cara, foi uma ideia interessante. Que o cara falou assim, cara, se a gente considerasse a água divina, entendeu? Natureza, meu, divino. Isso aqui é divino, a gente não pode fazer, né? Tipo, se a gente considerasse isso divino, ia ter tudo a ver com a nossa existência, ia ter tudo a ver com a existência de todo mundo, né, meu? Ia ter tudo a ver com o crescimento, com a perpetuação das coisas, né, cara? De uma sensação de... De um sentimento de pertencimento nosso que faz com que a gente se coloque junto da natureza. E não que a gente tente achar algum valor fora dela, né? Como se a gente estivesse acima, né? Na nossa vida natural, assim, acima do nosso contato com... Com a realidade, né? A natureza é a realidade. Bem, chegamos ao fim? Viajei o suficiente? Já, Ana? Não? Sim. Era isso? Chegamos ao fim. Então, valeu. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Estive aqui com Ana Played. Dá uma olhada no trampo dela lá em a Underline Played. Também aqui em Anguahiro. Deixa o seu salve. E nos vemos no próximo Plantão do Meteoro. Rapidinho, a gente tá de volta. Duh. Oh! Transcrição e Legendas Pedro Negri